Demorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Doa quem doer, essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você, sou só mais uma carona No final de uma balada Envolvi sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor, consciente que é só momento O quarto é grande, mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Adeus pro seu corpo no Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai ser meu